Tem desejo de se aprofundar na Palavra de Deus pra ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a Palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Tem essas versões. Agora, na Santa Ceia, Maria Madalena estava durante a Santa Ceia? Não, não estava. Por quê? Estava só Jesus e os apóstolos. Porque a Bíblia fala, só ele e os apóstolos entraram. Não tinha ninguém servindo? Não, eles serviram, saíram, eles ficaram ali e fizeram. Por que ela não participou? Essa é uma pergunta boa pra fazer. Como também Maria, Mãe de Jesus, não participou. Mas é que não era adequado, né, as mulheres comerem junto com os homens? Não, 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 não tinha. Não tinha, só de casa. Ah, é? Não se comia junto? Os árabes têm isso, né, de separação. Não, mas traz essa cultura desde lá, de trás. Jesus poderia comer com Maria, a mãe dele. Porque era parente. Era parente, mas ela não era parente dos demais. Então você tem uma questão técnica aí. Sério? É. Eles não comem juntos. É separada a sala dos homens e dos homens. Trazer para a mesa, aqui, uma mulher, a menos que nós sejamos irmãos. Eu e você estou trazendo a nossa mãe. Entendi. Você entendeu? A menos que nós sejamos irmãos, você está com a sua esposa e eu estou com a minha. Mesmo assim, mesmo assim, na cultura patriarcal dos tempos da Bíblia, o normal era. Eu estou em minha casa lá com a Laura. Você chega com a sua esposa, a sua esposa vai pra cozinha comer com ela e nós homens comemos separados. Mas até hoje, em Vadas... Então, o que você imagina é que eles estavam... Talvez estivessem na mesma casa. Na mesma casa, talvez as mulheres em outro ambiente. Exatamente. As mulheres comendo também. Exatamente. Então, a gente estava no mezanino ali, que fala do cenáculo. Era um mezanino mesmo? Provavelmente. Provavelmente. Pela palavra que eles usam pra descrever. Exatamente. E a mulher estava embaixo. Então, de repente, Maria estava tendo a santa ceia com Maria, mãe de Jesus, com outras mulheres ali e eles estavam em cima. Eles estavam em cima. Entendi. Então, ela não estava na santa ceia ali. Tá. Fala, Paquito. Nesse assunto, acho que já ficou meio respondido, mas o Ricardo perguntou aqui da pintura da santa ceia de La Grande da Vinci, né? Que ele perguntou dessa teoria de que, na verdade, quem fala que é João ali, na verdade, seria Maria Madalena. É, vocês já viram isso, né? É, sim. Mas, inclusive, eu estive lá em Santa Maria de La Gratze, lá em La Pia da Chiesa do Omo, lá em Milão. Coloca a imagem pra gente da santa ceia. É, é interessante, é. Lá na... É pedra aqui essa do Omo. Falam que forma um triângulo perfeito. É, mas só que ali... Que aponta pra... Até bom falar essa questão do triângulo. É, né? Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar. Esse triângulo tem pra todo lado. Rodrigo, eu sei que isso é tudo uma teoria da conspiração, mas é fascinante. Não é legal, né? Não é fascinante. Mas é que a gente é viciado em teoria da conspiração. Uma coisa oculta. Todo ser humano ama esse negócio. Eu sou fã de Indiana Jones, que é a teoria da conspiração. A Arca da Aliança dentro do Amazê, americano. O Santo Grau, quando tem aquela passagem. Os Illuminati. Olha lá, olha lá. Exatamente. É esse quadro mesmo? É, só que esse é uma repintura. Esse não é original, Paquito. É, alguém repintou por cima. Tá parecendo até uma pintura gráfica, ó. Se ele quiser pegar o original, mas... É, tenta achar o original. É, alguém pegou por cima. Porque não tá me parecendo o original, não. É. Bom, enquanto ele vai procurando lá, em Santa Maria della Grazie, lá em Milão, tem esse quadro e ele fica num refeitório. Ah, é? Da Vinci o pintou numa parede do refeitório. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade foi bombardeada, na época de Mussolini. É, quase que esse quadro se perdeu, porque foi até um milagre, porque o convento quase todo foi destruído pelo bombardeio e a parede que ficou em pé foi a parede do refeitório que estava esse quadro de Da Vinci, né? Então, o quadro foi lá. Agora sim, então, original. E... Só trazendo lá uma propaganda ali. É Santa Tela. Não tem problema, não. O pessoal da Santa Tela aí, ó, depois vocês paguem aí o Jabá que tá fazendo pra vocês. Então, vocês têm Jesus ali e ao lado direito de Jesus, você tem João, o discípulo amado, com Pedro conversando no ouvido de João, né? Pedro conversando no ouvido de João ali, ele tá vendo assim, pergunta pra ele quem é que haverá de traí-lo. Ah, tá. E João vai perguntar pro Jesus. Na interpretação de Leonardo da Vinci... Leonardo da Vinci não, perdão, de Dan Brown, eles percebem uma coisa. O Pedro, não sei se vocês olham, ele tá cochichando com o João, mas na mão direita de Pedro, com a mão esquerda, ele tá com a mão esquerda no ombro de João. Sim. À direita, ele tá segurando uma faca. Hã? É uma faca. Olha. É. Você consegue passar o mouse aí só pra mostrar o pessoal de casa também, Paquete? E aí, ó, a faca aí, ó. Cadê, cadê? Aí, ó, exatamente a faca aí, ó. Ah! Olha só! Tá vendo? É que tá... É, mas dá pra ver, dá pra ver. Tá bem... É. Então, a interpretação do Dan Brown é que aquele João ali não seria João, seria mulher, porque ele tem traços femininos. Porque tem feições femininas. É, tem feições femininas. Mas eu vou explicar por que que tem feições femininas. É... E Pedro já queria, de alguma maneira, liquidar Maria, porque ela era Dan Brown, que ela era muito dominante, ela era rival de Pedro. Nossa! Tá certo? E em frente os dois tá Judas com o saquetel de dinheiro na mão ali. Tá. O rosto mais fechado. A questão do V e do M é que se você pegar o João... O que é o lance do V e do M mesmo? É, se você pegar o João ali do lado de Jesus, e Jesus vai fazer um triângulozinho. Sim, ó. É. Tá vendo lá? Tá. Ó, tem um triângulozinho entre os dois aí, tá vendo? Certo. É. Forma um triângulo. É. Sabe, Paquito, passa aqui... É. Isso, isso. Só que se ele pegar a cabeça... Exatamente, onde é que ele tava ali atrás? Paquito, atrás de Pedro aí, ó. Pedro é o outro do lado. Pedro é o outro do lado. Isso. Você vai fazendo aí, ó, você faz uma montanha, um triângulo, ó, um triângulo, desce... Desce... Sobe... Outro triângulo... Outro triângulo, desce. Aí ele fala que faz o M de Maria. Ah, como seria uma coisa cifrada. É, mas aí... Mas aí também... Toma muito chá de cogumelo. Aí é muita viagem também, né, Dom Brown? Aí é um negocinho. Eu vou falar pra vocês por que que ali parece uma mulher, mas não é uma mulher. Fazia parte da arte, inclusive se você achar aí, por favor, Paquito, Davi, de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, Davi, pintura. Olha, se você olhar, Davi Menino, não sei se vai aparecer assim. Quando eles queriam, na Renascença, e não é a Idade Média, corrigindo, na Idade Renascentista, depois de Petrarca. Quando eles queriam ilustrar um jovem, alguém mais jovem, eles o ilustravam com o rosto sem barba, sem barba, sem pelos pubianos, se fosse o nu frontal, sem barba, e com as bochechas mais rosadinhas, como se fosse quase um trejeito feminino. Então... Para diferenciar do adulto. Exatamente, tem muitos quadros renascentistas. Essa figura, o Davi, se ele encontrar lá, jovenzinho, o Davi sem feições, parece quase uma menina também. Mas por quê? Porque aí seria o mais novo, então? É o mais novo. É que já é o mais novo. Ah, então por isso. O mais novo. Não, esse aí é de Michelangelo. Não, esse é Michelangelo. Esse é Michelangelo. Maravilhosa foto. Maravilhosa a pintura, gente. Essa escultura. Mas é perfeita mesmo. Eu vi lá. Vocês foram lá de pertinho, os glúteos. O Michelangelo. Em Milão, eu acho que tá. É, Milão. Não, esse aí é em Florença. Em Florença, exato, exato. Em Milão está a Santa Ceia do Leonardo da Vinci. Então, o João... Ah, eu posso escrever assim. João Batista, João Batista, João Batista, Leonardo da Vinci. Aí vai aparecer o mais fácil de você achar. Porque às vezes o Davi vai aparecer milhões de coisas ali. Então você vai ver que eles tinham esse jeito, assim, de contraços suaves. Eu não sei, precisamente, me ajuda, que a diferença de afeminado e efeminado. Eu não sei nem a entibologia. Mas o sentido é que olha o João Batista. Nossa. A gente olhando assim, já pensa que é uma menina. E quem já quiser fazer o anacronismo, vai ser... Estrábico. Já levou... Está estrábico, né? Estrábico, né? Já levou o João Batista pro lado da irmandade. Não, não. Não tem nada a ver. Era uma coisa comum na época. Era uma coisa comum. Essa era uma maneira que o Davi fez de retratar a São João Batista, jovem, adolescente. Entendi. Entendeu? Então é só por isso que aquele... E provavelmente até usava modelos femininos pra... Não, não. Não, não. Era masculinos mesmo. Era masculinos mesmo. Só que era a forma de mostrar, assim, não tem barba ainda. É um João Batista adolescente. Isso ainda é pra verdade. E o João Evangelista, porque os dois são Joãos, né? Ele também pinta daquele jeito que era o discípulo mais novo. E o João Evangelista, porque o Brasil é o Brasil. E 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 o Brasil é o Brasil. Obrigado.